Se um dia Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração Como é que é? Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar É verdade A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só outro amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só outro amor pode apagar Porém Porém Há um caso diferente Que marcou um breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em outro amor Quando alguém que não me lembra anunciou O quê? Montela 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 O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou Vem junto A minha portela A minha portela Quando eu vi você passar Sentindo Estou muito feliz Minha primeira vez em Recife Uma terra ancestral para mim Minha avó Minha bisavó era pernambucana E quero contar para vocês que foi incrível O coração das pessoas pulsando junto De cada nota De cada toque do surdo O samba é isso O samba toca as pessoas E o projeto Samba de Bamba É um projeto que leva alegria para as pessoas Para mim é uma honra participar Estar pela terceira vez cantando no samba de Bamba A May está em Recife Quero voltar E espero que vocês curtam os outros shows também Beijo E meu coração se deixou levar Lá, 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 Tchau, tchau.